Vocês querem? Deve estar lotado de mosquito aqui dentro Vamos ver Com certeza está lotado de mosquito aqui dentro Vamos ver Não está cheio de mosquito Vou mexer aqui e vai sair um monte Eita, olha Meu Deus do céu Quanto mosquito Aqui onde fica o meu chinelo Na cama do Kiko Ele é fogo Esse aqui é o meu chinelo que estava lá embaixo Que ele trouxe para cá, estou usando o outro Já tenho dois, ele já está aí Vamos ligar aqui o computador Para liberar o vídeo para vocês assistirem Galera Bom dia cansativo Eu não gosto de andar Eu sou preguiçoso Eu gosto de seborar Eu gosto de fazer o tapioca sem nada A alegria A alegria chegou Ele falou que eu estou super estimando ele Que chegou a pizza aqui Aí ele pegou um pedaço Daí eu falei Salim Não come um pedaço de pizza Que você não vai conseguir comer a coxinha do desafio de um quilo Você está me subestimando Então tá Comeu uma fatia de pizza e ainda vai comer a coxinha de um quilo Eu duvido que ele consiga Mas Depois ainda come pão com linguiça que ele está falando Então tá né, vamos ver Galera, a Rede Record chegou aqui Eles estão ali Filmando já, dando os takes do pessoal O jornalista da Record já veio aqui falar com a gente Super simpático E quer saber, eu vou tentar também o desafio Vai tentar eu, o Fernando e o Salim O desafio da coxinha Nós três vamos tentar Minha mãe está aqui comendo uma lacostela Que chegou agora Com batata canoa Tá boa? Você gosta de molho barbecue ou não gosto muito não? Não gosto muito de molho barbecue não Eu não gosto, eu acho molho barbecue muito doce Aí dá uma enjoada Não sou enxergada doce de jeito nenhum, cara Mel? Pô, ia ficar mais doce ainda Não? Tá virando a segunda casa aqui já Vindo a duquesa Tá vindo aqui direto A veritidade chegou E daqui a pouco a gente vai tentar o desafio Pra sair na Rede Record Vamo, moleque Saindo do jornal Agora vamos sair na Record Vale, bagulho Tá ligado? É, mano Tô meio com sono Meus olhos tão meio ardendo, cara Nossa, meu, ele tá ardendo muito Isso são resultados de olhos de edição Meu Deus O cara é uma coxinha de um quilo daqui a pouco E assim a gente vai engordando Olha człowie decentraliza E aí 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 Música 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 Vai ser agora! Estamos preparados aqui O que você sai de casa pra fazer? O Caelin tinha que comer Só o Caelin quer tentar Mas acabou que eu e Fernando também vamos tentar Já meteram os ketchup aqui pra gente O pessoal da Record já está aqui Armando as gravações Posicionadas aqui as coxinhas O pessoal daqui da Record está fazendo a matéria Estamos aqui com o Pedro Paulo Pedro Paulo Que é repórter da Record que está fazendo a matéria aqui hoje Vou comer também Vou comer também Vai ter pausa? Já comi 43 pedaços de pizza Mas ai há 10 anos Há 10 anos Vamos ver Muito simpático Muito simpático E quando sair a matéria ai Eu falo pra vocês Estamos aqui arrumando as coisas pra fazer a gravação Ah moleque é nois Na Record tá ligado Se liga na proporção Da câmera Da camerazinha da Record E a minha E a minha que vocês já conhecem Desse tamanho Imagina se eu gravasse o vlog Saindo com uma câmera dessa aqui Vocês vão usar ketchup? Eu acho que vou Não sei Eu vou deixar a sua coisa Uma pressão Tá ligado? Quem é que tirou essa cortinha ai da comida? Preparativo Deixa eu botar em roda aqui ontem também Vou vibrar Aí eu falo assim O Luan tá aqui do meu lado Veio pra Duque de Caxias pra tentar mais uma vez E dessa vez Vai conseguir? Olha Não tô tão preparado quanto da outra vez Da outra vez que eu tentei eu fiquei sem almoçar 3, 2, 1 O Luan tá aqui do meu lado Veio pra Duque de Caxias pra tentar mais uma vez E aí? Vai conseguir? Tô com poucas esperanças Porque realmente parece que é muito fácil Quando você comenta com alguém Ah tem uma coxinha de um quilo Vamos fazer o desafio Todo mundo fala A primeira coisa que fala Ah pô mole em 10 minutos 10 minutos é pouco Mas cara não é De verdade é muito difícil As duas vezes que eu já tentei Parecia muito que eu ia conseguir Mas garrava aqui E o negócio fica ruim de descer Tá complicado Eu vou tentar então também Então vamos lá Vamos ver quem vai conseguir Sair vencedor dessa merda Vamos lá gente Marcelo tem alguma Tem alguma técnica aí pra começar Essa coxinha Vai começar por Por onde? Vai ver Gente você tá olhando ali pra 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 pequena Tô vendo o tamanho da pequena Eu como duas pequenas né Eu tô atrás da outra Gente Olha aí O rapaz chegou ali e falou Não Como é fácil Mas na outra Todo mundo pensa que é fácil Ah na outra Gente pra vocês 9 minutos e 20 segundos Caraca Não Ainda teve 40 segundos pra rotar Pedi a sua filha ainda tá? Ah foi Gente acabamos aqui Finalizamos a matéria Quando eu for passar eu aviso vocês pra vocês assistirem Quanto que vai passar tem um dia já não Certo não né? Deve ser amanhã já Amanhã? Deve estar amanhã nessa quarta-feira Então quando o pessoal ver esse vídeo aqui já vai ter passado Enfim gente já passou Mas se eu conseguir algum link aí pra vocês pela internet eu boto pra vocês assistirem Sei lá É Na verdade Na verdade nesse vídeo talvez já vai ter tido imagem dessa Ah bacana Então gente Pra quem não conhece É Esse daqui é o Esse aqui é o Ozinho Um dos donos aqui da Duqueza Confeitaria Eu convido aí a galera pra vir fazer o desafio Galera Eu convido vocês pra fazer o desafio Espero que ganhe O troféu tá aí Tá encalhado É É Eu quero que esse troféu saia Só teve um ganhador até agora né? Um ganhador apenas Correto Então Oi O endereço tá tudo escrito aqui na tela Vem aqui Eu venho aqui direto Provavelmente um dia que você vier visitar aqui Você pode esbarrar comigo com a Manu A gente sempre tá aqui visitando A gente gosta muito daqui Foi Passei imagem de apoio É isso gente Até amanhã com mais um vídeo Tamo junto Espero que tenham curtido Olha o que sobrou aqui do meu prato Dele Imagem de apoio do Fernando E do Salim Quatro perdedores É isso Até amanhã É nóis Eu tô muito feia Oi Plim Plim Tô fazendo merda Plim Plim Tô fazendo merda Plim Plim É Ele lá do lado da Manuela Ih minha camisa É A camisa era minha Lá do lado da Manuela Caraca seu cabelo tá mó gatão moleque Tomou banho de perfume A Manuela não viu Eita Olha o cheiro Tive que dá pra ver Nem que eu senti o cheiro Você é louco Vamos ir lá falar com o ovelhote Vamos ir lá falar com o ovelhote Vamos ir lá com o ovelhote Olá Velhote O que você acha que é pra ficar mexendo com o ovelhote Novitedade Caraca muito fofinho mano Biribiri fofeira Ai Vamos gravar? Mostra o meu quarto Lebeliço Ai Vai ser o maior tour pelo quarto Vai ser o maior tour pelo quarto da história do youtube Oi gente Sou o meu ouvinte e hoje vou fazer um tour pelo quarto da Manuela Então gente espero que tenham gostado do vídeo Gente eu vou gravar hoje pelo meu quarto Aliás o Fernando precisava agendar Poxa não vai gravar tamo zona Onde que isso aqui da Amazona? Ei, troço no chão, pano Você não sabe pegar isso aqui e botar ele não? Eu não Tem nada a ver com a vida dos outros Tem nada a ver com a vida dos outros Oi Oi O chão é lava 5, 4, 3 Ai do nada Sai Miguel Miguel o chão é lava Ele tomou um banho de perro A Roseli acabou de falar Você falou que essa boneca é apavorosa? Apavorosa? Não, a gente que ela é bonita Da onde? Tu tirou essa boneca? É minha Mas dá medo Aham Ai olha minha nota perfeita Uhhh Uhhh Nossa Faltou apenas um décimo para eu gabaritar o teste de português E o que que você errou com um décimo? Errou um acento? Um acento, exatamente Sério? Caraca, eu falei de... Falei de zoeira Ah, na prova de ciências eu tirei 1,6 valendo 2 Percadinha De geografia eu tirei 2 Apenas alguns décimos para eu gabaritar Isso é um exemplo de uma aluna exemplar Exemplo de uma aluna exemplar? Ah, eu sou muito boa Muito bom, muito bom Gostei Parabéns, bate aí É nóis o bagulho O que que você? E ainda não foi o nome do colégio Hahahaha Se arruma aí que a gente vai gravar Tá? A câmera carregar tu... Até a câmera carregar Que a câmera tá descarregada Até a manuela terminar a maquiagem Já ficou a noite Não é gato que você acha disso Quer dizer que você tomou banho de perfume, mané? Ele subiu na cadeira Você tomou banho de perfume, cara? Ele subiu na cadeira O que que é isso? O que que é isso? Você tá dançando? É apavorado Tá dançando, é? Fala aí pra galera Ih, tá se jogando no chão, cara O que é isso? O que é isso? O que que você tá aprontando? Brrrr 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 Gente, ele tá muito esperto As espinhas estão saindo Graças a Deus Pô, também Eu não deixo de usar esse produto nenhum dia E você não cutucar Muito produto, né? Ih, eu parei de cutucar que eu cutucava Pô, porque a Manuela, ela ficava com várias espinhas na testa Muita gente deve tá passando aí por isso, né? Nosso público aí Ó, gente, mostra aí Tem tudo mais ou menos a mesma idade Olha, só tá com gumazinha Então dá dica pras pessoas que tão com espinhas Gente, não cutuca Eu vou fazer um vídeo hoje sobre espinhas Caraca, tu vai fazer quantos vídeos hoje? Tu pelo quarto, espinhas É, eu nem vou fazer TV que eu fiz que eu tô com espinhas E a gente ainda vai gravar outro vídeo Não, mas dá tempo Dá tempo, dá tempo Até de noite dá tempo Hoje eu vim pra cá pra gente gravar vários vídeos, gente Para vocês Porque vocês merecem vídeos Tá bom, tá bom Quero tocar as calças caindo Seu amor me peca Seu amor me peca Vocês são muito fofos Vocês são muito fofos Olha gente, sempre quando eu chego em casa O Bruce ele pega algum objeto Pra tipo, como se ele estivesse querendo dizer Olha papai, eu estou segurando isso aqui Olha, me dá atenção Aí eu vou lá, tomo dele Faço um carinho É isso que ele sempre quer É isso que ele gosta Sempre que eu chego em casa assim, que eu saio Ele pega, cata alguma coisa Nem que for uma pedra Uma pedra no chão, ele pega a pedra com a boca Pra eu vir falar com ele É muito carinhoso esse cara Ainda é muito carinhoso O Theo é o chatão Que sempre pula E fica lambendo o pé da gente Querendo entrar nos lugares E a Sarah sempre é mais retraída Ela fica mais atrás E a que mais late O Bruce é mais carinhosão E ele É o mais rapugento Muito rapugento Vai tomar conta de que hoje? Vou deixar no celular aqui Tu fica na moral, hein filhote Fica na moral, magasita Tchau, tchau! 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 Obrigado.